Galo, quem é o melhor da sua posição no Brasil? Arrascaete Quem é uma inspiração no futebol pra você? Maradona Um time que você sonha em jogar? Milan Um time que você jamais jogaria? Corínea Um estádio que você sonha em jogar? Santiago Gano O seu melhor amigo no São Paulo? Caleri Caleri e Ferraresi pra não ficar mal Título dos sonhos pelo São Paulo? A Libertadores Samba ou tango? Tango Defina Rogério Senna em uma palavra Ganador Gosta mais de fazer gol ou dar assistência? Gol